43 palestrantes, oportunidades de estágio, empregos e intercâmbios, além de oficinas e orientações importantes para recém-formados, graduados e graduandos nas mais diversas áreas. Sim, é ter esse retorno do nosso egresso, dos alunos que já se formaram aqui na UniaSelv, e também propiciar aos ex-alunos, nossos egressos e aos alunos, um novo contato com o mercado de trabalho, as novas tendências do mercado de trabalho, uma atualização constante, uma reconceitualização de alguns conceitos, para que ele esteja cada vez mais com o seu nível de empregabilidade em alta. Quem sai da sala de aula chega ao mercado de trabalho cheio de dúvidas. Para a empresária Gabriela Werner, se a opção for abrir o próprio negócio, o empreendedorismo social tem sido uma maneira inovadora de ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, mudar o mundo. No primeiro momento, a gente vai informar os alunos sobre o que é o empreendedorismo social, que é esse conceito que a gente estava falando, dos empreendedores que estão abrindo seus negócios e querem ter um impacto socioambiental positivo. E para aqueles que são mais receptivos a essa possibilidade, até mais receptivos a risco, que têm vontade de abrir o seu próprio negócio, quem sabe considerar um negócio que não só traga resultados financeiros, mas também um impacto socioambiental positivo. A Feira de Oportunidades discute até sábado o perfil do profissional do futuro. Além disso, será possível receber orientações sobre a participação em processos seletivos e a elaboração de currículos.